Deu o drible no primeiro, Dudu pede, tentou mais a frente para fazer o primeiro, bateu! GOOOOOOOL! Urofos, catarata Dudu! Voltando 16 minutos com mais 29 segundos para acabar o primeiro tempo, reveja mais uma vez, driblou o goleiro Kevin, colocou para o fundo da hand, exclamação do Dudu, vamos, vibra o Urofos, cataratas, sai na frente, um Urofos, cataratas, zero para a equipe do Blumenau! Fez errado, recuperou, não pediu falta, olha o Kevin, vai sozinho para a batida, vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PERUÇO para o Blumenau Futsal! Faltando 11 minutos, 9 segundos, ele faz ali, olha a parceria, manda beijinho para o torcedor que nos acompanha! Peros, empata o jogo aqui no ginásio do SESI, um para o Blumenau Futsal, um também para o Foz, cataratas!